Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal de mais uma vez, meninos e meninas senhoras e senhores, aqui quem me fala é o VLAB! Eu estou jogando aqui com o Tier 3, o Cruiser Katori, que veio de prêmio Tem dois lançadores de torpedo, pelo jeito tem um para cada lado E o canhãozinho básico Qual o tamanho? Ah, não fala, tem calcão de estresse caindo Ai ai ai, o Torpedo é 7 Vai lá, o Detectador é 10 É, rola, 3KM Nossa, mano, o Bichander Viu? O Meirin está aqui, não é? É, o Contra Mestre está aqui no colo, puxando o VLAB Aí fica complicado 1-6, Weymouth 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 Tier 2 Ô rapaz, puxa a mão E aí, passei a proxima E aí, passei a proxima E aí, eu ver o comando, apliquei pro outro Nossa, então Nossa, então Nossa, então eu ver uma louca Tá... Decipando 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 A porrada ali Tem um carinha do outro lado, melhor O cara atira, não tem alcance. Esse aqui não tem alcance, não é. Entendi. Errou. Caramba, que possível esse. Do meio do barco. Eita, cidadela, acabei com a graça. Não curtiu. Estou indo. Aguinha. Olha, vamos lá, agora... Oh. Tá bom, deixa eu ver aqui, pra quem tem que lançar a cara aqui Deixa eu montar Tá bom Se eu não montar agora Não tô com máscara nem pra ver o cara Rapaz Rapaz Revolta Não dá para ir Não você quer rir Não tem mais Não tem mais Esteve vai ficar escuro para tudo, como que é lado Vê de 17 e ele não vai puxar para o BB Vou colocar uma opção para a GAER Vou colocar uma armação de luz Vou colocar um foguinho em você, eu não falei direto para o redor Vai todo mundo Nossa, ele veio feio Ele veio feio Não sei que eu acertar que ele apareceu na palma Mas o cartário é lento Eu estou chegando atrasado para a batalha Toma ele aquela Ele veio para o que você quer Ele veio aqui Ele veio aqui Sim, eu vou colocar um foguinho em casa źGADY ai ai vira 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 eilleillei Agora voar Eu vou das 4% que você comer Não vai BR new, THP Fascinado com THP Vou se machucar o pecaão Nossa, velho Ainda caí de fio que a morte O que é? Outra cidade não Acho que é melhor eu acendiar ele Ainda Ainda que ele é mais lento que eu Andando a 16 Fski Fogo Maricol 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 Mud Maricol Min Honor Maricol E... isso aqui Ah, tá uma boa brincadeira Eu não consegui atacar fogo no caso então Então pessoal, essa foi o gameplay com o Katori Desacostumado com a sabanhas que vai ter muito rápido Mas está avaliando Vamos para o porto Não vai ter resultado mas... voilá Se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever Se curtir esse vídeo, deixe aquele seu like maroto aí Compartilhe com os amigos Na descrição vai ter Jogos que eu estou participando Sempre quando tiver alguma novidade Sempre mostro alguma coisa nova E se tiver qualquer dúvida Pode mandar aí no comentário Que eu estou sempre respondendo Valeu pessoal, até o próximo gameplay Muito obrigado pela sua audiência Pela visita ao meu canal E até o próximo vídeo Fui!